O site Nogueira Júnior conversa agora com a prefeita eleita em Caseara, município onde o turismo prevalece. Prefeita Eudislene, como está a expectativa para assumir Caseara como um município de alto potencial? Olha, nós estamos querendo fazer da nossa cidade, a cidade destaque do nosso estado, porque nós acreditamos no potencial que ela tem, sabemos hoje as dificuldades que estamos enfrentando, mas temos a credibilidade, temos a certeza que nós podemos fazer o melhor, podemos fazer mais, porque capacidade nós temos, sabemos também que temos pessoas que estão para nos ajudar em questão de recursos, estamos vindo atrás, já estamos falando das nossas dificuldades, que para o ano iniciar nós já estejamos colocando novamente a nossa cidade nos trilhos do desenvolvimento. A prefeita Eudislene é esposa de Valtinho, foi prefeito e fez uma grande administração em Caseara. Prefeito, o turismo é a grande pergunta do povo. Casara voltará aos grandes centros do turismo em alta? Com certeza. O turismo, além dele desenvolver o nosso comércio, desenvolver a cidade, é uma geração de renda. Então, assim, a gente vê que hoje o potencial que a nossa cidade tem é uma das saídas que nós temos. E vamos estar, sim, investindo no turismo, buscando a credibilidade que o povo do nosso estado, até mesmo de outros países, né, do nosso Brasil também, tinham do nosso município, da nossa praça, do nosso turismo. A gente vai estar novamente levando isso ao nosso povo. Obrigado. Obrigado.